Olá, bem-vindo ao Meditando. Eu sou a Juliana e nesta meditação eu vou te guiar até que você caia num sono profundo e tranquilo. Te contando uma história. Atendendo a pedidos, a história de hoje é Mulan. Eu vou contar a versão da Disney primeiro e logo depois eu vou contar a versão real da verdadeira Mulan. Muito em breve você vai cair num sono profundo e tranquilo. Então, antes que isso aconteça, curta esse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e deixe o seu comentário para me ajudar a trazer mais vídeos para você dormir e meditar. Deite-se agora em uma posição confortável. Você está aqui e agora, neste exato momento. Longe de qualquer perigo, qualquer problema. Você está se sentindo confortável, seguro e pronto para relaxar, para descansar e para dormir. Você sente as suas pálpebras pesadas, pesadas. Os olhos ardendo de sono. E você, então, deixe que os seus olhos se fechem. E agora, você presta atenção apenas na minha voz e na história. Vamos começar. Os Hunos, que são liderados pelo implacável Xanyu, invadem a China na época da dinastia Wei do Norte, passando a Grande Muralha. O imperador chinês ordena uma mobilização geral com notificações de recrutamento, exigindo que um homem de cada família se junte ao exército chinês. Quando Fah Mulan ouve que seu pai idoso, Fah Zou, o único homem de sua família e um veterano do exército, está mais uma vez a ir à guerra, ela fica ansiosa e apreensiva devido à sua saúde enfraquecida. Tomando a antiga armadura de seu pai, ela se disfarça de homem para poder se alistar, em vez de ser mãe. A família rapidamente descobre sua partida e a avó de Mulan reza para os antepassados da família pela sua segurança. Os ancestrais ordenam seu grande dragão de pedra para proteger Mulan. O pequeno dragão chamado Mushu, um ex-guardião desonrado, é enviado para despertar o dragão de pedra. Mas acidentalmente o destrói durante o processo, que depois esconde dos seus ancestrais e resolve proteger a própria Mulan. MULAN Recrutando-se ao campo de treinamento, Mulan é capaz de passar como homem, embora suas habilidades militares estejam inicialmente ausentes. MULAN Muxu fornece orientação desajeitada para Mulan sobre como se comportar como um homem. Sob o comando do capitão Lixan, ela e seus colegas recrutas, Yao, Ling e Xien Po, gradualmente se tornam guerreiros treinados. Desejando ver Mulan ter sucesso, Muxu cria uma silhueta do pai de Shang, fingindo-se ser ele, o General Li, ordenando que Shang siga o principal exército imperial para as montanhas. Os reforços partem, mas chegam a um acampamento incendiado e descobrem que o General Li e suas tropas foram massacrados pelos Hunos. Quando os reforços deixam as montanhas solenemente, eles são emboscados pelos Hunos. Mas Mulan habilmente usa um canhão para causar uma avalanche que enterra a maioria dos invasores. O enfurecido Shang Yu a corta no peito e sua decepção é revelada quando a ferida é enfaixada. Em vez de executar Mulan como a lei exige, Shang poupa sua vida, mas mesmo assim é expulsa do exército. Mulan é deixada para seguir sozinha enquanto os recrutas partem para a cidade imperial para relatar as notícias da destruição dos Hunos. No entanto, descobriu-se que vários guerreiros Hunos, incluindo Shang Yu, sobreviveram à avalanche e Mulan os avista quando eles se dirigem para a cidade com a intenção de capturar o imperador. Na cidade imperial, Mulan é incapaz de convencer Shang sobre a sobrevivência de Shang Yu. Os Hunos capturam o imperador e tomam o palácio. Com a ajuda de Mulan, Yao, Ling e Shen Po, vestem-se como mulheres e entram no palácio. Com a ajuda do Shang, eles derrotam os homens de Shang Yu. Como Shang impede Shang Yu de assassinar o imperador, Mulan atrai o líder Uno para o telhado onde ela o enfrenta em um único combate. Enquanto isso, agindo de acordo com as instruções e sinais de Mulan, Mushu dispara um grande foguete em Shang Yu. O foguete ataca e o lança em uma torre de lançamento de fogos de artifício onde ele morre na explosão resultante. Mulan é elogiada pelo imperador e pelos habitantes reunidos na cidade que se curvam perante ela em sua honra. Enquanto ela aceita a timbre do imperador e a espada de Shang Yu como presentes, ela recusou educadamente a oferta de ser seu conselheiro e pede para retornar à sua família. Mulan volta para casa e apresenta esses presentes para seu pai que está muito feliz em ter Mulan de volta em segurança. tendo-se apaixonado por Mulan Shang logo chega sob o pretexto de devolver o capacete mas aceita o convite da família para jantar. Moshu é reintegrado como um guardião da família Fa pelos antepassados a meio de uma celebração de retorno. Agora vamos conhecer a história da verdadeira Mulan que inspirou a história da Disney. não se sabe com exatidão quando começaram os relatos mas os registros mais antigos são do século 5 durante a dinastia Way do Norte um poema folclórico da época conhecido como A Balada de Mulan narra a jornada de uma jovem que sem o conhecimento da família se disfarça de homem e se alista no exército no lugar do seu pai. Porém a história original conta que Mulan viveu mais de 10 anos em meio a batalhas sendo nomeada general e recebendo inclusive a oferta do Khan para se tornar um ministro. A guerreira consegue manter seu disfarce por todo esse tempo e volta para casa com grande reconhecimento. Quando chega a sua cidade natal e se veste com trajes femininos ela surpreende seus camaradas que ainda pensavam admirar um homem como eles. assim os últimos versos do poema concluem que quando duas lebres correm lado a lado é difícil diferenciá-las. De lá para cá a história ganhou muitas variações que distinguem desde a grafia do nome da guerreira Mulan junto ou separado até eventos relevantes da jornada da heroína. Há versões em que ela se revela mulher para os soldados durante um confronto difícil. Noutras Mulan chega em casa feliz com suas condecorações mas descobre que seu pai faleceu. Há ainda a versão em que ao final de tudo o imperador ordena que a protagonista se torne sua concubina e ela comete suicídio. Independentemente do enredo que você prefira fato é que a lenda da mulher corajosa que vai para a guerra para poupar seu pai sobreviveu durante séculos no imaginário do povo chinês. primeiro enquanto história oral como uma esperança e um incentivo para os soldados do império que enfrentaram tantas guerras durante séculos Depois mantida como uma narrativa tradicional graças à peça popular do século XI Lady Mulan e a adaptação para romance no século XVII passou a ser uma inspiração para as crianças principalmente para as meninas com a incorporação da lenda aos conteúdos escolares no país Quando chegou aos cinemas como animação da Disney a história ganhou alcance global e certamente novas camadas Mesmo com as mudanças na narrativa para se adequar à época à jornada de superação da personagem animada manteve o espírito da lendária figura chinesa Este é o fim da história e você apenas deixa que cada pedacinho do seu corpo relaxe e pese em direção ao chão você relaxa o topo da sua cabeça o seu rosto todos os músculos do rosto a boca a língua a garganta o seu maxilar a nuca o seu pescoço os ombros os braços as mãos os dedos das mãos o tórax a barriga as costas as suas pernas seus pés os dedos dos pés seu corpo está extremamente completamente relaxado confortável seguro tranquilo e sereno e então você se entrega ao sono agora é hora de dormir e descansar você se entrega para um sono profundo revigorante relaxante transformador o sono toma conta de cada pedacinho cada célula do seu corpo você sabe que amanhã irá acordar na hora certa se sentindo muito bem e extremamente energizado descansado e pronto para um novo dia você se sente seguro tranquilo em paz em um relaxamento profundo agora você permite que enquanto você dorme profundamente este sono te cure você permite que esse sono haja em seu corpo com sabedoria e você vai dormindo tranquilo em paz nada te impede de descansar neste momento você permite que os seus sonhos sejam leves agradáveis e que te tragam mensagens insights e respostas importantes para te ajudar nos próximos dias este é o seu momento de descanso tenha bons sonhos um bom sono um bom descanso durma em paz envolto a muito amor a muita luz proteção e muita paz bom descanso bons sonhos d hip que é e a Amém. 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 Amém.